Quem ganhou o presente logo cedo, olha o presente aqui, a Maria é uma massinha, né Maria? Olha, é dessa aqui, povo, que sempre conta. Olha aqui, estraguei minha moeba, o papai esqueceu de comprar moeba. Estragou sua moeba, mas você ganhou várias massinhas coloridas, seu presente. Mamãe, eu já estou desciada. Gente, hoje é domingo, a Maria, logo vocês ganham o presente. Olha, amor, que a gente estava insistindo em fazer massinha, hoje é noite, agora é noite. Papai, você esqueceu de comprar moeba. Está no fim, no fim. Ela sempre, ela tem que ter o kit, a moeba e a massinha, a melhor massinha, gente. Porque moeba, nossa, aí cai na cama, já gruda, já, vixi, moeba ela gosta. Muito melhor massinha, não é Maria? Não sou do presente? A moeba. Gente, deixa o like aí, comenta e vamos abrir essa massinha, esse presente, né? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir esse presente da Maria. Mamãe, mas esse não é moeba. Não é moeba? Não, nem é gruda. Esse aqui não gruda, porque é bom, porque é uma massinha. Muito bom, né? Melhor do que a moeba. Porque moeba gruda, ixi, moleca tudo, né? Mamãe. Oi. Olha a mamãe. Olha as suas mechinhas. Hum, que legal. Vamos misturar assim. Olha, gostoso. É delícia mexer com massinha. É uma terapia. Hum, que delícia o cheirinho. Muito bom. Deixa eu ver. Ela é feita com... Ah, eu pensei que eu li esse dia com maisena. Ah. Não manche. Tá, tá, lá, lá. Eu tinha visto aqui, mas acho que é feito com maisena assim. Né? Ó, abri aqui, ó. Eu estou com os cabelões, sabe? Porque, ó, acabei de acordar. Maria que acordou ainda. Tava sonhando, gente. Sonho tão gostoso. Tava sonhando assim, porque eu tava num lugar aqui na minha cidade, assim. Aí tinha um telão, todo mundo tá assistindo o meu casamento. Sem que eu nem gravei o meu casamento, tá? Só foi foto. Ah, eu queria ter gravado. Mãe, você não gravou no casamento? No meu casamento, a mamãe nem gravava vídeo. Ó, vou arrumar essa cama. Da Maria já arrumei, já. Eu levanto cedo, já arrumo. Agora eu vou arrumar a minha. E vamos continuar brincando com o presente. Eee! Você gostou do presente? Presente lindo que o papai te deu. Não é um brinquedo, é uma massinha. É uma massinha, mas é um presente lindo. Você ama massinha. Dá pra você fazer várias coisas. Gente, ó. Tá tendo um negócio ali no... Ali perto de casa, tá vendo? Tô de carro. Vai tá um cheiro tão gostoso de carne assada. Eu tô com vontade de ir lá comer um pedaço de carne e não vou tá embora. Só comer um pedacinho assado pra eu lavar meu prato. Né? Ai, que gente, eu tô com vontade de ir lá. Realmente eu tô com uma briga de ir lá comer carne assada. Mas, na gente, eu não vou nada. Vou nada, nada. Vou pentear meu cabelo. Porque, né? Tem que pentear quando vira um bololô. Né? Não entendo meu cabelo dele. Gente, a gente deu uma chuvona de noite. Hum! E agora tá um sol lindo. Que bom, né? Dá uma apagadinha na feira. Muito bom. Quando chove, depois dá um solzinho. Né? Bom demais. Me segue lá no Instagram, poxa. Por quê? Porque lá eu tô mostrando bastante coisa. Faz Instagram. Coisa mais fácil da vida. Tem muita gente que não tem, né? No YouTube não dá pra me fazer story. Porque a comunidade até hoje não motivou. Sei lá por quê. Não faço ideia por quê, entendeu? Mas é isso, gente. Eu penteando meu cabelo aqui. E já que eu volto. Não consigo pentear o cabelo gravando. Olha o patinho, gente. Que deu pra fazer com a massinha. Que coisa mais fofa. Por isso que não precisa misturar tudo a massinha. Fica tudo marrom. Fica estranho. Olha a cor só. Olha que legal, Maria. O patinho. O papai que fez. Deixa eu mesmo mostrar. Foi. Que legal. Agora fala pro papai fazer um urso. Faz um urso. Fala pro papai, faz um urso pra mim. Vai ter que pegar os outros massinhos. Aqui eu vou macetar uma bananinha com aveia pra Maria. Agora é dez e pouco da manhã. Eu quero. Até eu dar banho nela. Vai ter uma bananinha com aveia. Deixa eu ver só uma vez. Ah, agora é isso. Deixa eu filmar. Ah, você não achou a aveia do papai? Deixa eu mostrar só o comecinho dela. Olha que bonitinho, gente. Ai, papai. Ai. Falei pro urso que ele trabalha pra fazer uma coisinha de... Como chama? Pasto americano. Americana. Pra aniversário. Ele sabe fazer bem bonitinho. Ele fez o patinho e agora faz a abelhinha. Né? Tá se tão sujo. Tá abelhinha. Tá abelhinha. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o tempo preto, feio, horroroso que tá vindo, gente, olha, olha, olha esse vento Olha, peraí, vocês estão sujos? Olha, gente, pô, faz festa ali, vai chover Olha a polícia lá, gente Tem que filmar a polícia bem longe Olha a polícia, uhul É, gente, quer segurar Olha a polícia ali Eu tô vendo a minha sogra almoçar Ih, o que acontece, gente? Eu quero falar Ah, depois eu vou lá na igreja De tarde Num lugar Tipo, num sítio, assim, sabe? É na igreja Eu tô arrumando pra ir na igreja Aí tem de vestido E com esse negócio aqui Esse casaco aqui E não é quente não, sabe? Só pra cobrir E bota Porque se choveu Tá fresquinho agora Não tá aquele calor de ontem, né? Se choveu E é isso, gente Gente, minha esposa foi ali, ó Nós já gravei Gravei 10 minutos já, ó Comprar papel higiênico Eu quero comprar chips Se a Maria quer comprar chips Mas a mamãe tem aqui, ó Eu trouxe aqui já, ó Sai na igreja às vezes Se ela quiser Tem E minha esposa comprou Massinha igual, viu? Massinha a Maria Tá de vestidinha Em volta e meia também, gente Porque lá onde vai Lá é frio mesmo, sabe? Tipo assim, choveu aí Que choveu Vai fazer frio E vai chover mais Aí foi ali Aqui é um açougue, ó Açougue É isso Agora vamos lá na sogra Ela tá assim Vocês devem ver melhor, né? Tô com a bota Deu uma limpada na bota Vocês acreditam que essa bota Tá abrindo, gente? Aqui na frente, ó Vai fazer o quê, né? A gente usa assim mesmo Mas ninguém vê Aqui na bota Só vou tirar ela do pé Quando ela realmente Saia sola Gente Eu saí da casa minha sogra Agora me saindo embora Nem tá vendo o negócio ali Na casa Onde a mãe vai mudar Mas não vai entrar em casa não Tô chuvendo Ó, chuva O alcanço dele Chuva Daí na fé ele ver mais Eu acho que vai estar em casa não Tá arrumando um cano Tô chuvendo Tô chuvendo Tô chuvendo E aí? Eu tava lá em casa Eu vou Ver se a Maria dorme Um pouquinho Né? Minha tupida Meninos Eu vou ver se é o vlog Chega em casa, tá? Ó Beijos Fique com Deus, tá? É o canal da Minas Duas Parcerias O link tá tudo aqui embaixo Tchau